Fala concurseiro e concurseira, a gente está aqui para o segundo episódio dessa playlist comentando, resolvendo concursos, edição da OCP. A gente vai agora para o concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás de 2023, como vocês já estão vendo aqui aparecendo, Polícia Civil do Estado de Goiás. Língua portuguesa diz o seguinte, um texto, as mudanças climáticas já afetam nossas vidas. A Ciência Hoje pergunta quais os lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados pelas mudanças climáticas em relação aos biomas brasileiros. Então a gente já vê pelo andar da carruagem, pelo arriar das malas, que se trata de uma entrevista. A Ciência Hoje pergunta e Argemiro Teixeira responde que deve ser um especialista no assunto, um argumento de autoridade, portanto a gente está vendo. Então se a gente fosse aqui já para a primeira questão, o texto é um exemplar de qual gênero textual, questão mais do que dada. Então a gente tem claramente uma entrevista, sem maiores problemas, pergunta e resposta, sistema de turnos, pergunta e resposta. Não se trata de um artigo científico, por mais até que o tema abordado possa ter tangenciamentos com a questão científica, mas nós não temos aí a formatação padrão, isso importa sim. Artigo de opinião não vão ser meras opiniões, mas sim, provavelmente sem ler o texto. Um estudo embasado, diálogo é uma alternativa que poderia até pegar alguém, porque afinal de contas pergunta e resposta poderia remeter a um diálogo, mas não é um diálogo, um gênero textual, um gênero da oralidade. A gente não pode dizer que tem um gênero de um texto, o diálogo assim, o diálogo de Platão, na filosofia, tudo bem, poderia ser aceito, mas não é o caso, não é um mero diálogo, ainda que na filosofia nós tenhamos sim livros com o formato dialogado. E uma notícia, não é uma notícia, não é um assunto pontual, teria até mais um caráter de reportagem do que de notícia, mas já matamos aí provavelmente uma questão inicial. Então quais lugares do planeta serão mais afetados pelas mudanças climáticas em relação aos biomas brasileiros? Aí responde Argemiro Teixeira, Metade da população mundial já vive sob risco climático e os impactos são mais graves entre populações urbanas marginalizadas como os moradores de favelas. Então veja só, muitos lugares vão sofrer danos, mas a população mais carente vai sofrer mais esse impacto. Então ele diz que metade da população mundial já vive sob risco climático. Veja só, a questão 2, já olhando aqui para ela, pergunta sobre essa passagem. Metade assinada alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio quanto às normas de concordância verbal. Metade da população mundial já vive sob risco climático. Gente, quando eu tiver no texto uma expressão partitiva, a maioria de boa parte de x% de, é isso que é uma expressão partitiva, nós temos duas opções de concordância. Ou nós concordamos com o núcleo da expressão partitiva, a maioria das pessoas fez, a maioria fez. Ou a gente concorda com o complemento da expressão, a maioria das pessoas fizeram. As duas concordâncias são permitidas, tá bom? Em se tratando, por exemplo, de metade dos habitantes, como ele diz aqui no trecho, metade da população, melhor dizendo mundial, só havia uma possibilidade, metade vive e população mundial vive. Mas se eu reescrever para metade dos habitantes, eu posso ter os dois, o plural e o singular. Então já vive, tá certo? Ele quer, enfim, um desvio. Ele quer a alternativa que apresenta um desvio. Então a letra A tá certa, não vou marcá-la. Vou seguir aqui minha técnica do primeiro episódio. Quando ele pede a falsa, eu marco todas as verdadeiras e boto o, digamos assim, o tracejado aí, o sublinhado, não, como é que se chama isso? Agora faltou o taxado, não sei lá, faltou a palavra aqui para mim. Mas enfim, vocês entenderam, eu vou riscar, portanto, a que for a falsa. A letra B, metade dos habitantes já vivem. Então tá certa também. Agora, veja só que as três letras de baixo trazem numerais, porcentagem. Quando houver uma porcentagem, um percentual, tá embolando aqui, quando houver um percentual, você pode concordar o quê agora? Você continua concordando com quem vem depois, mais o numeral só vai ser singular até dois. De dois em diante, já é plural para sempre, tá? Então se for 1,4, aí eu posso botar no singular. Mas se for 2%, aí tem que ser no plural, tá? Porque dois é plural. Então veja, 50% da população mundial, tanto faz, né? Porque 50% vai mandar o plural, vivem, mas população mundial, tá no singular, vive. Então a letra C não tem erro. Eu posso usar as duas maneiras, porque um tá no plural, 50% e outro tá no singular. 50% dos habitantes, lascou, só pode ser plural, porque 50% é plural e habitantes. Então, ó, hum, é a letra D. Ele botou vive. Então já marquei minha segunda letra aqui, letra D de dado, vai ser a que tem desvio. E letra E, 50% dos habitantes já vivem, tá no plural, tá certinho. Então aí a gente já tem, portanto, duas questõezinhas feitas e a gente nem ouê o texto direito, tá? Mas é pra ganhar aqui esse volume. Mas vamos voltar aqui, ó. Argemiro Corrêa, Argemiro Teixeira, deve existir algum Argemiro Corrêa aí. Argemiro Teixeira, metade da população mundial já vive sob risco climático e os impactos são mais graves entre as populações urbanas marginalizadas, como os moradores de favela. Em geral, as áreas de alto risco às mudanças climáticas são regiões caracterizadas por uma grande densidade populacional, altos índices de pobreza e dependência de condições climáticas para o cultivo agrícola. Além disso, é importante falar que áreas próximas da linha do Equador correm mais riscos do que as áreas temperadas. Todos os modelos mostram que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor e, por sua vez, aumentará o número de mortes. ciência hoje continua perguntando pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? O senhor, esse pode aí, faltou o senhor, mas ele está oculto. O senhor pode falar disso? Aí o Argemiro Teixeira, em todo o mundo, deixa eu subir aqui, em todo o mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos, como secas, ondas de calor e enchentes, já prejudicam a produção de alimentos. O fornecimento internacional de alimentos está sob ameaça. Os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais em todo o mundo aumentarão, os riscos aumentarão, se as emissões não forem reduzidas rapidamente. Isto poderá levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços, o que prejudicará particularmente as pessoas mais pobres. O novo relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na tradução em português, sugere que esses fatores prejudicarão especialmente a agricultura no Brasil se as temperaturas continuarem a subir. A produção de arroz poderá cair 6% com altas emissões. Poderá cair em até 6% com altas emissões. A produção de trigo poderá cair 21% e a de milho poderá cair em até 71% até o final do século no cerrado. Além disso, a combinação do aumento continuado... Deixa eu subir aqui mais. Já está acabando. Então, olha só. É um texto grande, né? Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar uma queda de 33% na produção de soja e na das pastagens da Amazônia. Os impactos das mudanças climáticas também prejudicarão a pesca e a agricultura no Brasil. Se as emissões seguirem altas, a produção de peixes cairá em 36% no período 2050-2070 em comparação com 2030-2050. Além de tudo isso, estudos sugerem que as mudanças climáticas refletem em mudanças no ambiente como alteração de ecossistemas e de ciclos biológicos, geográficos e químicos que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas como malária, dengue, etc., mas também de doenças não transmissíveis que incluem a desnutrição e a enfermidade mentais. Então, um fragmento adaptado de ciência hoje, um artigo... Não, seria uma boa pegadinha, né? Artigo às mudanças climáticas. Já tem aqui esse artigo. Talvez alguém tenha até batido o olho e dito, Será que não é um artigo? Porque a referência biográfica diz aqui, né? Mas a formatação dele chancela a ideia de que se trata de fato de uma entrevista. Então, a gente já fez a questão 1 e a questão 2 e eu vou fazer aqui para terminar essa primeira coluna a questão de número 3. Olha só o que ele diz. Sobre o fragmento, isto poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços. Assinale agora o correto. A gente vai marcar a alternativa correta. Ele diz o seguinte, o pronome demonstrativo isto, né? Que a gente já viu aqui. Isto. Inclusive, esse isto, quando apareceu no texto, a gente até poderia ter feito um comentário na hora, né? Eu não gosto dessas questões da OCP. Às vezes, ela não bota lá o número da linha, né? Então, isto. A gente tem que caçar ele aqui para ver onde é que ele está. Aqui, ó. Isto. Já achei. Poderia levar. Ele se refere a algo que foi dito antes, né? Ele é um anafórico. Ficaria melhor a grafia isso, tá? Ainda que seja um assunto polêmico nos gramáticos, mas quando eu tenho um isto, ou melhor, um pronome anafórico, a grafia com SS é melhor. Então, ele vai perguntar provavelmente alguma coisa sobre esse pronome, tá bom? Então, olha só. O pronome demonstrativo se refere a uma informação que será apresentada posteriormente. Não. Esse isto veio antes. Então, não é posteriormente. Ele não é catafórico para ser posterior. Ele é anafórico porque é anterior. Então, beijo aí para a letra A. Está falsa. Letra B. Os termos de alimentos e de preços são complementos nominais cuja presença é sintaticamente obrigatória. Todo complemento nominal tem presença obrigatória porque ele completa um nome. Se eu disser para vocês que eu tenho medo, você fica assim, de quê? Então, eu vou ter que completar a palavra medo que pede, obviamente, esse termo. Então, ele não é dispensável, é obrigatório. Vamos ver o que é que eu tenho aí, né? De alimentos. Escassez global de alimentos. Olha, um complemento nominal tem três elementos fundamentais. uma preposição de alimentos tem se ligar a um substantivo abstrato que é escassez verdadeiro e ter um valor paciente, né? Então, os alimentos vão ficar escassez. Não estão praticando a ação. Estão sofrendo escassez de algo. Se eu dissesse escassez global, você diria de quê? De petróleo? De, sei lá, de água? Não, de alimentos. Então, é sim um complemento de escassez e como complemento é obrigatório. E aumento de preços. A mesma coisa. Tem preposição, aumento é abstrato que é a ação de aumentar e os preços serão aumentados. É passivo. E aumento, se eu dissesse o aumento, aumento de quê? De preços. Então, também é complemento nominal e, consequentemente, é obrigatório item B de bola verdadeiro, né? Então, a gente tem aí, portanto, um gabarito verdadeiro. Vamos ver por que os outros itens não são verdadeiros. O acento grave, ou seja, a crase, como o povo diz, né? Leva a alguma coisa, né? Isso vai levar a alguma coisa. Então, existe o A preposição de levar com o A de escassez, que é o substantivo feminino. Então, o acento está corretinho. O acento grave indica a junção da preposição A, pedida pelo verbo, né? Levar. E o A de escassez, artigo. Beleza, certinho até aqui. Sendo aquela, a preposição, passível de substituição, porém, levar na escassez? Não, né, gente? É mal que isso aqui. Até fácil essa questão, porque, sem que isso cause prejuízo sintático ou semântico ao fragmento, não. Esse trecho aqui viajou, né? Falou besteira. Então, letra D, o verbo levar é transitivo indireto. Leva a alguma coisa. Estou aceitando. E tem o mesmo sentido que transportar, não. Não é levar. Levar no sentido de levar alguém, é transitivo direto. Levei minha mãe ao cinema. Levei meu filho para passear. Então, no sentido de transportar, ele não seria transitivo indireto. Então, ele não está aí no fragmento com o sentido de transportar. Letra B está se consolidando. O verbo poderia estar conjugado no modo subjuntivo questão maldosa veiculando uma ideia de dúvida. Essa foi maldosa pelo seguinte, gente. Poderia é futuro do pretérito do indicativo. Não é do subjuntivo, tá? Ainda que o subjuntivo esteja certo ao indicar dúvida. Esse trecho aqui, falando subjuntivo, o modo subjuntivo veicula uma ideia de dúvida. Perfeito. Mas poderia não estar no subjuntivo. Maldade, tá? Poderia voltar a lembrar. Olha aí na gramática. Futuro do pretérito. do indicativo, tá? Não vai, portanto, ser verdadeiro o item letra E. Portanto, fechamos aí a primeira coluna aqui de questões. Vou passar para a segunda página aqui, olha só. Inclusive, vou até fazer uma coisa aqui. Essas questões da OCP, é sempre bom dar uma olhada na prova. Quando a gente acaba de ler o texto, cai logo para as questões de interpretação. Elas não são tantas. Por exemplo, no episódio 1, havia uma questão só. E aqui também só tem uma questão. Então, às vezes, é bom fazer logo para não perder, né? O fio da meada, não esquecer o conteúdo do texto, tá? Então, como a questão 4 é tão pequenininha, eu vou fazer logo ela. Mas a 5 fala mais de texto. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, tá? Mas vamos fazer a 4 rapidão antes. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, como malária, DNA, etc. Mas também, ó, mas também, clássico caso de soma. Não só vai aumentar isso, mas também aquilo. Mas também aí não está indicando uma oposição, mas sim uma soma, uma crescima. O que ele botou? A expressão destacada sinaliza entre os termos da oração uma relação de correção. Não, nada a ver. Relação de correção. Explicação, nada a ver. Concessão, não. O pessoal ia ficar na dúvida por que não a diversidade, mas você viu que não é a diversidade e sim soma. É um caso famoso. No episódio 1, inclusive, eu fiz uma questão bem parecida, salvo engano meu. Questão número 5, de interpretação de texto. Vamos ver se o texto ainda está fresco na memória, quem ninguém quer, releia o texto, né? A partir da leitura do texto é correto afirmar que todos os lugares do planeta serão prejudicados igualmente. Não, é um negócio muito generalizador. Todos, igualmente. O entrevistado diz que não, que alguns lugares, os lugares mais pobres, os lugares também com o clima mais, digamos assim, quente, na linha do Equador, só alguém engano ele fala isso. Então não. A crise climática global é causada pela grande densidade populacional e pelos altos índices de pobreza nas regiões próximas da linha do Equador. A gente sabe até do senso comum, ainda que isso seja um perigo, o senso comum às vezes faz a gente errar a questão, mas ele não disse que é a pobreza que causa, né? Isso tem a ver com outros fatores. Não vou me lembrar de outros fatores, mas não vou na letra bem não. Em nenhum momento ali do texto ele aqui frisou isso, né? Ele está falando aqui que tem a ver com emissão de gases, né? Então ele diz aqui, ó, cadê? Ele vai dizer que 6%, não, ele vai cair, né? Mas ele não diz, ele não diz, né? Na verdade ele não diz as razões, mas eu não ia na B não, só para mostrar para vocês, tá? Mas a B aí não está me seduzindo não na questão 5. Ele diz, né, que está culpando os pobres, a queda da produção de peixe será responsável diretamente pelo aumento de pessoas com doenças infecciosas. Não, ele diz que uma coisa vai cair que as doenças também vão aumentar, mas não tem uma relação direta de causalidade em nenhum momento. Fácil a questão até agora. A produção de arroz é a que poderia ser mais afetada pelas altas emissões. Não é a que poderia ser mais afetada. Ele ilustra com a produção de arroz e, por eliminação, secas, ondas de calor e enchentes são exemplos de eventos climáticos extremos. Ah, tranquila. A questão 5 foi dada aí para a gente, né? Ele fala, ó, no início da segunda parte aqui do Argemiro, falando, ó, em todo mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos como secas, ondas de calor e enchentes já prejudicam a população. Então, tranquila aí a marcação da letra E na questão 5, tá bom? Questão 6. Assinar a alternativa em que o verbo poder não apresenta um sujeito simples. Vamos ver. Mas também parece uma questão tranquila. A produção de arroz poderia cair em 6%. Quem é que poderia cair aí? A produção de arroz. Olha o sujeito aqui. Sujeito simples. Só tem um núcleo. Produção. A produção de trigo poderia crescer. Quem é que poderia crescer? A produção de trigo. Um núcleo também. Produção muito parecida à letra A e B, né? Até quem não sabia direito se fosse ali por comparação das letras pela estrutura veria que um ano poderia ser verdadeira porque a outra automaticamente seria também. Pode falar dos efeitos dessa crise? Olha aquele trecho que eu frisei lá no trecho da entrevista. O senhor pode falar. Não tinha. O senhor está oculto. Então, o sujeito aí não está classificado como simples mas como oculto. Letra C. Linda aí pra gente. A marcação, portanto, da letra C. Já aqui não tem sujeito. Não apresenta sujeito simples. Se eu marcar aqui ele quer não. Não tem sujeito simples aqui. Vou riscar. Letra D. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar a combinação ao núcleo aqui. Pode causar. Está explícito. Simples. E isto, o pronome poderia levar de novo isto aí fazendo a função de sujeito como nas quatro letras anteriores que não foram marcadas. Está bom? Então, tomei uma questão tranquila nessa provinha aí. Item 6. Gabarito letra C. Onde é que tem aí, portanto, um sujeito que não seja simples. Vou trocar aqui pra gente passar pra questão 7. Olha só o que ela diz. Assinar a alternativa que apresenta uma reescrita gramatical e semanticamente adequada. Então, existem dois fatores. A gramática não pode mudar e o sentido não pode mudar. Essas questões de reescrita são muito comuns. Tem gente que lê, lê, lê. É sempre estabelecer as relações, tá? Todos os modelos mostram que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor. Arrumando até todos os modelos mostram que aumentarão a frequência. Ou melhor, todos os estudos, todos os modelos mostram que a frequência e a intensidade de ondas de calor aumentarão no Brasil. Arrumando a frase toda na ordem direta. Então, todos os modelos mostram, todos os modelos apontam que a frequência e a intensidade de ondas de calor aumentaram no Brasil. Oh, meu Deus, já é ela. Letra A, mesmo sentido. Bora ver onde é que está errado, onde é que o erro aparece nos próximos itens. No Brasil, os modelos todos mostram, não, não é no Brasil que os modelos mostram. Os modelos mostram que vai aumentar alguma coisa no Brasil. Percebeu onde é que está o vacilo aí? O início agora da letra B está aparecendo que os modelos mostram no Brasil. Então, o sentido já mudou. E aí, consequentemente, também mudou a análise gramatical, que a frequência e a intensidade de ondas de calor será aumentada. Não ficou. Esse final aqui é bem estranho, aumentarão para ser aumentada, fica feio, a estrutura passiva que não soa bem. E o no Brasil já anulou. Não é a letra A muito mais interessante, muito mais sonora, está difícil marcar aqui, do que a letra B. Os modelos mostram, tá bom, todos os modelos mostram, para os modelos mostram, vamos ver quem botou todos em algum lugar. Os modelos mostram que no Brasil aumentar-se a frequência e a força das ondas de calor. Já tem um problema aqui. Se eu coloquei aumentar-se A aqui, o sujeito é a frequência e a força das ondas de calor. Ele não fala em frequência, ele fala aqui no original intensidade, intensidade, frequência, não é a mesma coisa. Então já estou aqui desconfiando que essa palavra já deu um problema. Segundo, já tem um erro gramatical, porque teria que ser aumentar-se A, porque o sujeito é essa dupla, que a frequência e a força aumentarão. Então não é um aumentar-ai, serão aumentadas. Então isso aqui é o sujeito e o verbo está no singular. Então já tem erro aí, já apareceram dois erros, então não vou também na letra C, gramaticalmente tem correção. o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor é mostrada por todos os modelos brasileiros. Não, é o mesmo erro da B, não são modelos brasileiros, é o aumentar no Brasil, os modelos podem ser internacionais até, tá bom? Então não vou nela, o sentido já mudou. E todos os modelos do Brasil não são modelos do Brasil, vai aumentar no Brasil. Então insistiu nisso aí, uma questão também mais tranquila, mas gabarito letra A. Vamos para outra questão, olha só, questão número 8, fazendo aqui a nossa resolução. Assinar a alternativa em que a expressão destacada atua na coesão referencial do texto, ligar as partes do texto, as informações do texto e pode ser substituída pelo termo TAIS sem que isso cause prejuízo sintático ou semântico ao fragmento. Gente, o TAIS tem um valor de um pronome demonstrativo, tá? Eu digo assim, rapaz, o Brasil tem passado por transformações na sua, sei lá, indústria. Essas situações, TAIS situações, então TAIS tem um valor muitas vezes, né, de, muitas vezes não, tem um valor anafórico, de resgatar aquilo que foi dito já no meu texto. Então, além disso, é importar, é importante, é importante, além disso, é importante falar, não, não é TAIS, é importante, tem nada a ver botar o TAIS aqui, até quem não sabe gramática, vai meramente ver que a frase soa mal se eu puser além disso aí, o TAIS, além disso, além de tudo isso, de novo, TAIS não, não combina, né? A de cima, muito parecida, se a B fosse verdadeira, a A teria que ser, não tem justificativa. Pode falar dos efeitos dessa crise? Pode falar dos efeitos TAIS crise? Ou de TAIS crise? Não é de, pô, tá no plural o negócio aí, não cabe, né? Então, se fosse TAO, até tudo bem, mas aí tem um problema do DI que não aparece e do TAIS. Então, aqui, não é tão feia, né? Porque o ESA funcionaria de TAO crise, mas não tá TAO, tá TAIS, então não vou nela. O novo relatório do IPCC sugere que esses fatores, ou seja, fatores que eu já citei, né? O cara citou na entrevista. O novo relatório do IPCC sugere que TAIS fatores, tranquila, né? É uma questão de substituição. E além disso, é a mesma coisa da letra A, além disso, tá a letra A, além disso, tá a letra E, não tem substituição por TAIS. Questão fácil, né? Questão tranquila, substituição direta, quem não sabia também muito de gramática, podia responder, sem maiores perrengues. Então vamos ver aqui, ó, questão número 9, aproximando aí, portanto, do fim da nossa resolução. Episódio número 2, tá? Te convido já a ver o episódio número 1. Quem não assistiu, aqui embaixo na descrição do vídeo aparece ele lá, e no final também eu vou indicá-lo. Sobre emprego dos parênteses no texto, assinale a alternativa correta. Vamos ver sobre os parênteses o que é que pode ser dito. Quais lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados? A pergunta é o órgão inicial, né? A substituição dos parênteses por vírgulas causaria prejuízo semântico ao fragmento. O sentido mudaria quais lugares do planeta estão sendo, eu boto aí no caso uma vírgula, e serão no futuro vírgula, mais afetados. Não, o sentido não mudaria, não. O sentido continua sendo o mesmo. Então, letra A não marcaria ela, não. Letra B, quais lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados? Mesmo trecho, né? Os parênteses podem ser omitidos sem que isso cause prejuízo sintático ao excerto. Quais lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados? Não causa prejuízo gramatical nenhum se eu tirar os parênteses, né? Então, olha só, ele diz aqui, portanto, não é uma coisa verdadeira. Então, já estou marcando a letra B, né? Vamos ver o que acontece. Na letra A, ele diz que causaria prejuízo semântico. A gente viu que não causou prejuízo de sentido. Letra C, o novo relatório do IPCC, aí mudou o trecho, né? Ele vai explicar o que é IPCC, né? Destrinchar a sigla. Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, na tradução em português. Então, blá, blá, blá. Os parênteses podem ser omitidos sem que isso cause prejuízo sintático ao fragmento. Não, vai ficar um bolo, embolado, né? O novo relatório do IPCC, painel, não, fica aparecendo que é, deixa de ser uma explicação. Então, não é um fragmento que podem ser omitidos, os parênteses podem ser omitidos sem causar prejuízo. Causa prejuízo, sim. Letra D, em podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, uma exemplificação, a substituição dos parênteses por travessões causaria, não, não causaria prejuízo. Poderia ser, né? Poderiam, podem causar a incidência de doenças infecciosas, travessão, malária, dengue, não ficaria ruim, não. Então, ele diz que causaria prejuízo sintático, não causaria prejuízo sintático. É interessante que você que está vendo a resolução, você pode pensar até em fazer isso em sua redação, em seu texto, né? Botar um parêntese aqui, não, botar um travessão. Vai tendo esse repertório aumentado. E podem aumentar, mais uma vez, o mesmo fragmento, a incidência de doenças infecciosas. Os parênteses têm a função de destacar a informação mais importante do excerto, não, exemplificação não é o mais importante. Então, tranquila também, essa prova foi tranquila, tá, gente? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu acho que o episódio 1 foi um pouco mais complexo, né? Esse episódio 2 é uma questão mais fácil, prova mais tranquila, mas é bom que a gente vai treinando, ganha também uma musculatura, vai ficando feliz porque está acertando as questões. E questão número 10, nossa última questão desse episódio número 2, sobre o termo destacado em as mudanças climáticas já afetam nossas vidas. É correto afirmar sobre o já que está destacado. Apresenta o mesmo sentido que em já que estão todos de acordo. Não, esse já que ele faz parte de uma locução conjuntiva, explicativa ou de causa, né? Pois todos estão de acordo, uma vez que todos estão de acordo, fica até melhor, então não é o mesmo sentido de já. Já no comando aqui da questão, no enunciado da questão, tem um valor temporal. As mudanças já afetam, quer dizer, afetam nesse momento, já, agora, tá bom? Então ele tem um valor temporal e aqui ele tem um valor causal e explicativo, nada a ver. e faz parte desse combo já que apresenta o mesmo sentido que em ela gosta de frutas, já sua irmã, não, ele está contrapondo, né? Ela gosta de frutas, mas a irmã, já sua irmã, gosta de legumes. Então esse já aqui tem um valor de oposição, diferentemente do que eu falei no enunciado, que tem um valor temporal, tá? Então vou riscar aqui também a letra A e a letra B. A sua missão modificaria o sentido original do fragmento. As mudanças climáticas afetam nossas vidas. Já, é diferente, porque já afetam, afetam nesse momento. E as mudanças climáticas afetam nossas vidas, parece que é uma coisa, assim, sem opção. Mudou, já afeta. Não, pode não afetar num dado momento, mas já afetam, ele está dizendo que já tem um, já tem, então eu vou nela. Mudou o sentido sim. A sua missão prejudicaria a sintaxe do excerto? Não. É um termo aí que sintaticamente se eu omitir, a gramática continua preservada, né? É um termo aí que não vai mudar, é um termo acessório, né? A gente pode dizer assim, mas a sintaxe não é afetada, é afetada a semântica. Por isso que a letra C foi a verdadeira aí da nossa marcação. É frisa aqui, portanto, que é ela. E letra E apresenta o mesmo sentido que intentamos novamente amanhã, já que hoje parece impossível uma vez que mesma coisa da letra A. A letra E traz o mesmo exemplo, tá? Então, obviamente, gabarito letra C, tá bom? Então, se você não conhecia aqui o canal, fica agora aqui o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo com algum concurseiro, alguma concurseira que você conhece que precisa desse conteúdo também para os seus estudos. Deixa aqui o seu like, a sua inscrição, faz alguma coisa também por a gente e te convido também a acompanhar aqui nossa playlist. Já está aparecendo aí para vocês mais um episódio da nossa resolução de questões de concurso para você continuar aqui no canal. É só clicar aqui que a gente se vê em dois segundos. Valeu? Beijo, beijo. Tchau, tchau.